A gente, o Rafael trouxe um pouco já de uma lógica dos dados, da promoção, da lógica de preço baixo, de como existe um perfil hoje de consumidor e de empresas que focam nisso de alguma forma. E que americanas, inclusive, eram um percentual bem acima da média. Acho que a discussão que eu trago é olhar o modelo de negócio e entender um pouco a sustentabilidade disso no médio prazo, independente de como. A gente sempre vai querer promoção. O mundo existe, existe a promoção. A promoção faz parte do varejo, faz parte do negócio. E isso, campanhas, você precisa movimentar, você precisa ativar. Tem mil coisas que vão acontecer e que são essenciais para você funcionar, seja no mundo digital, no mundo físico, em qualquer modelo que a gente vai trabalhar. Acho que a questão aqui é discutir um pouco, na minha perspectiva, é até quando é possível propor, no mundo moderno, um nível de campanha que seja sustentável. Porque hoje, em qualquer lugar que você entra, você vai pegar, dá um Google e vai aparecer lá o preço do que você estiver comprando num lugar mais baixo que você conseguir. Ou seja, a proposta de valor pelo preço, ela começou a ficar muito difícil de sustentar. Ela tem sua função. Ela pode atrair gente, ela pode movimentar. É possível você montar um modelo de negócio em volta disso. Mas você ficar muito focado nisso, você cria um modelo que, na verdade, ele vira conflitante, inclusive com o seu fornecedor. Em algum momento, o fornecedor vai ter problema, porque eu preciso apertar o fornecedor. A geração de valor vai ficando muito difícil de acontecer. É possível fazer? Claro que é possível fazer, mas existe uma discussão de perenidade. Qual é a perenidade? O que é o negócio? O negócio é eu olhar um valor agregado, uma entrega de valor, que eu consigo entender, atualizar para o mundo moderno, porque ela pode ter sido a melhor proposta de valor há X anos atrás e hoje, no mundo moderno, ela já não se enquadra. E ela sendo enquadrada no mundo moderno, eu ter eficiência nessa entrega e orientar a minha organização inteira para isso. Ao orientar a organização inteira para isso, você consegue fazer disso um grande diferencial. Agora, se a gente tem uma proposta de valor baseada demais numa lógica de preço, eu começo a ter uma dificuldade de orientar o valor agregado disso e a perenidade do negócio. Basta ver o que a gente viu. Só não aparecia dificuldade e perenidade, porque não estava sendo colocado da forma correta nos números ali. Ah, mas tem empresas hoje que estão ganhando dinheiro e fazem promoção. Sim, mas elas não fazem só promoção. E, ao mesmo tempo, eu não crio uma cultura na companhia onde eu crio uma busca de valor agregado apenas voltado a espremer alguém, a buscar uma redução de custo, a criar um conflito com o meu fornecedor. O meu fornecedor é meu parceiro. A gente fala muito de ESG, ESG é, cara, não precisa entender que é uma comunidade trabalhando. As pessoas geram valor em todos os lados, em todos os stakeholders do processo. E, EUA, 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 EUA,